Ooooo! Ooooo! Bora gravar, bora no campão, que hoje tem uma surpresa lá, hein? Tô sem roupa. Ah, sai mal. Ooooo! Ai, tá trançado. Filha da mãe. Ooooo! Bora pro campão que hoje tem uma surpresa, hein? O que que é surpresa? Isso é, ó. Se não for surpresa... É de comer? Oxe, como cê sabe? Oxe, tudo que... Como cê sabe? Tudo que eu quero de surpresa é de comer. Se não for de comer, não é surpresa. Eu vou falar ainda não. Vamos pro camão gravar. E aí, parceiro! Sim, Brasil Banheiristas tá com um patrocinador novo, que é a melhor pizza do Brasil, pizza rata! E pedindo mais, eu acho que do mundo também. Não só do mundo, tu vem da Bahia. Êêêêêê! Eu não chego da Bahia, não consegui. Mano, olha só! Chegou atrasado, turnou! Olha, Michel, correndo pra comer. Tá chegando pra comer? Tu não come desde 2006 também. Eu não como desde 98, ó. Tô magrelo. E ninguém almoçou. Que horas são, produção? Alguém tem horário? Tenho, quatro horas. Quatro horas. Quatro e dez. Mano, já passou das quatro horas da tarde nesse solzão e ninguém comeu nada. Proibido todo mundo de comer pra todo mundo da vida. Um gol, um pedaço de Pizza Hut. Pô, no contrato, tava aí que você não ia dar ajuda com vale e alimentação, não? Ai, tá aqui. Várias alimentação pra tudo. É, Tarabinha! Não sei se te explicaram, mas, você não pode chutar, você sabe disso. Então, quem vai te representar vai sofrer também! Eu quero comer! Lembrando que todos esses quatro sabores na quarta-feira, peperoni, calamresa, muzzarela e brasileira você ganha em dobro e é a pizza média Então não perca, tô manjando! Eu, Patrick, que é goleiro, então se você não tomar nem um gol na rodada, você come, fechou? Demorou, então você tem que dar raça pra poder comer, entendeu? Vai, vai, então. Vamos, então, o chute vai ser daqui. Bora, eu não quero errar, eu quero comer! Errou! Não! Eu tô tão foda, eu tô tão foda. Gente, eu tô desde 2006 sem comer, eu acho que tá na hora de eu fazer esse gol, então... Vai! Ô, na moral, esse meu chute me chateou. Hoje não! Quase! Ô, deu o maior chute-açúcar você, mano. Mascavo. Mascado, mascavo. Itaparã! Matri, que? Tá, tá sentindo o que? A operagem tem isso aqui. Vai ter volta, viu? No meio, ele deu a vida pra ficar bonito. Itaparã! Vamos lá, galera, agora é minha vez, eu tô representando o Tarabinha. Quero comer! Vocês acham que eu vou acertar ou não? O Tarabinha falou, tá com medo de eu chutar, porque ele quer comer. Mas eu vou acertar. Nossa senhora! Tomei! No cantinho, no cantinho! Eu tô em fase de crescimento, parceiro. Eu quero comer, eu preciso comer. Eu preciso comer! Bem, você é o primeiro a comer essa pizza linda! Toma! Não, vou deixar. Deixa doce pra mim, eu tô querendo. De doce o quê, meu? Olha isso, caiu! Eu quero, eu quero! Olha! Posso escolher? Vai, vai! Ah, mano! Não, calma, calma! Lembrando que esses novos de ovo amaltine é só pro final. É pro vencedor. Porque quem comer mais pizza vai poder comer esse aqui, ó. Por isso que eu já vou fechar. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Olha que lindo! Vou guardar uns ovo amaltine aqui. Ah, não! Não, não, não. Esse aqui é só no final. Pro maior comedor de pizza, esse aqui é bobo, né? O artilheiro ganha o prêmio, que é a pizza. Exato. Eu vou querer, então, um pedaço de mozarela! Então vai comer! Você corta pra mim, porque eu tava com a lua. Vale, meu Deus! E me dá, porque eu vou comer. Quem diria, Kai, você servindo o Patrick? Não! Muito obrigado, Kai, eu vou. Tá gostoso? A gente quer um pedaço? Eu quero. Faz gol! Nossa! Muito bom! Mas, cara, vou comer. Tenta na próxima. Vamos, Brasil! Eu quero muito comer uma pizza antes. Vai, Patrick, vai pro gol. Vai pro gol que eu vou fazer o gol que eu vou comer. Por que eu tô de esquerda? Por que eu tô de esquerda? Vai! Não! Não! Não, não. Ah, eu vou ter que dar balaço, porque senão eu não vou comer hoje. Eu quero comer! Chuta logo essa bola! Tem uma rodada inteira ainda! Não! 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 Eu não acredito que esse momento vai chegar desde 2003 que eu não como. Já comeu também? Ah, rapaz, bora! Eu queria deixar o meu melhor amigo comer junto comigo. Come, Victor. Sabe quem votou de viagem, hein, pai? Sabe quem votou de viagem? Por que esses vícios não são fake, mano? Eu já teria comido um monte, mano. Eu não comi um, eu não comi nada até agora. Vai em outro canal que os caras fazem fake. Putz, nessa roda eu não vou mais. Ah. Mas tudo bem, você comeu, amigo. Errou! Ah, não! Caraca! Ah, ainda bem que você almoçou, hein. Não é 5 horas da tarde, não. Haha, já comi. Tchau. Mano, 5 horas da noite, eu não almoçei. Olha, olha que barriga. Eu tô suando já. Eu tô suando, eu tô com muita fome mesmo. Tá tudo horrível. Mano, foi por pouco que eu não ganhei na primeira rodada. Agora preciso fazer, que eu sou morrendo de fome. Morrendo de fome. O balaço. Nossa! Vai, você não queria ele, ô, taroba? Você não queria ele? Não, eu sempre confiei em você. Ah, bom. Meu Deus, eu tô morrendo de fome. Tarobinha tá confiante. Eu vou conseguir. Eu confiante. Gol! No meio de novo. Por favor, me ajuda, me ajuda. Eu vou de direita. Caguei pro meu pé machucado. Eu vou tentar chutar chapado. Não dá. Quero fazer gol no meio. Ou estamos igual o pé. Você decide. Não, não dá. Que fome. Deixa eu ver que ele vai. Isolado. Vai me zoar, Victor Rui, ó. Isolou igual eu. Com a bola cheia. Ah, não acertei nenhuma. Vou de esquerda. Agora eu vou acertar. Eu acertei de esquerda porque eu não tenho a direita. É diferente. Ok, mas você chutei com a direita agora, velho. Eu chutei, eu chutei. Eu chutei e me matei, não deu em nada. Você vai continuar batendo com a esquerda aí mesmo, né? Gol! Desce bola, desce! Uma coisa que vai sobrar é pizza. Tentei tirar no canto, não acertei, mas vamos secar os outros que eu quero que ninguém come também. Se eu tô errando, ninguém vai comer também. Eu já comi um pedaço de mussarela, tava muito, mas muito boa e vou comer mais um agora. Vem, vem que eu vou comer. Vocês querem que eu deixe um pedaço de pizza, então eu vou pegar uma bread strips. Bread strips. Bread strips. Feitas coisa pra mim, porque eu tô com um novo. Pego, qual que você quer? Esse aqui? Ou esse aqui? Esse aqui. Esse aqui? Vai, Patrick. Ah, eu tô com muita fome, eu quero muito comer. Com o câncer. Molha, 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 molha no cheddar. É cheddar? Molha no molhinho. Vamos nessa, rapaziada, eu falo. Desiste, desiste, eu posso só chutar. Não, não, eu vou embora. Não é pra comer grama não, eu espero pra comer a pizza. Eu não quero mais. Acaba o vídeo logo pra eu comer umas pizzas em off. Vai, vai lá, deixa eles chutarem logo. Nossa, o maior foguete da minha vida. Ele ficou com medo. Vamos comer, pai. Calabrezinha, calabrezinha. Aqui, 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 calabresa, né? Ai, calabrezinha, não, gente. Sai, ô, sai, ô. Não, eu vou te dar uma azeitona, tô. Obrigado. Tá, deixa ele comer daí, vamos gravar. Então, pronto. Que golaço, gente. Que golaço. Tchau, Kai. Você falou que você não pode bater com a esquerda, cadê essa esquerda? Eu tô com fome, vai lá comer. Ok, gente, eu vou pegar a brasileira aqui, mesmo que eu tô usando a camisa do Boca Jun, né? Que a gente não faz, mas vamos comentar o brasileiro. Vamos tentar, né? Ninguém pegou, né? Olha, olha só o pedação aqui, ó. Vamos dar uma mordida aí, ó. Hum! Hum! Que gostoso, gente, aí, ó. Toma, você. Vai comendo, hein, então. Bom, vou falar pouco e fazer mais. Abre. Tá bom, mano. Vem! Vem que eu quero comer, 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 comer. Ai, papai, eu vou nessa aqui, ó. Olha. É essa que o pai vai, ó. Você daí de casa, sinta-se com inveja também, ó. Gostosa. Demais. Por você, você não tá aí buscando. Mano, todo mundo comendo Pizza Hut ali, outra aqui. Você quer? Só eu, Fortunani, mano. Você quer? Então faz o gol. Tá parado! Patrick, deixa eu comer! Graça, nunca pula e agora pulou. Agora, agora virou maré agora. Do nada. Vamos lá, vamos lá. Vai, Silêncio, eu vou fazer o gol agora. Eu vou fazer o gol agora. Não! Não consegue, né? Não consegue. Eu já tô com fome, vai ficar a noite, Brasil. Eu quero um pra Pizzinha Hut só. Eu acabei de comemorar meu patrocínio oficial de Pizza Hut. Quem nunca gostaria de ter esse sonho? Eu não posso comer ainda. Um pedaço. Fugue daço de o Patrick tem medo. Não! Ah, não! 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 Para, Patrick, para! Quanto que eles te pagaram pra poder comer pizza? Eles prometeram a pizza inteira, é isso? Ai, 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 ai. Ai, meu, gente! Ai, meu! Tchau, Clarencio, não tem noção de como isso aqui tá bom! Errou! É, meu! Vai, vai, Turi. Vai, Turi, chuta, Turi, chuta! Vamos, vamos, só chute agora, vai que eu tô com fome! Tô cheião, mano! Por que você tá falando, Turi? É sério, tô com o que você tá falando! Ai, para! Ele tá cheio! É que eu comi, né? Então abre que eu vou comer mais um. Tá, se eu fizer, eu te dou esse pedaço. Olha a boca! Vai, então faz! Faz, Túlio! Faz! Não! Você me deu um pedaço? Lógico que eu ia, pessoal. É bonito. Patrick! O negócio tá dando pão de Patrick! Galera, geralmente nos vídeos eu fico bem bravo. Hoje eu tô bem triste. Tá, tá. Demora mais, você não vai fazer com o meu. Nossa! Talvez você fique de verde. Mano, acho que eu tô sentindo meu joelho, mano. Não, 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 não! Rastera! Pompinha de leve! Meu júri tá fraco! Eu vou comer Pizza Hut finalmente, Brasil! Podemos ver uma pessoa que ficou muito tempo sem comer. Vai saborar a primeira refeição do dia. Parabéns, aproveita esse momento. Perdão, Túlio? Ei! Olha aqui, olha aqui! Panera o fiscal de pizza o cara! Olha aqui, olha aqui! Despeçem seu pedaço. Eu tirei a agula aqui, ó, Túlio! Nossa! Não, 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 não. Não falar é nada, viu, cara? Nada! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não. Eu não queria comer agora. Eu vou comer na próxima. Tem um barbecuezinho, um cheddarzinho que vem junto. Ah não, eu chutei muito fraco, eu tenho que nem o Fertonelli, só recomei para o goleiro. E os caras querem falar do meu chute. Mas eu fiz gol, você fez? GOOOOOOOL! Mas e agora? Mas e agora? Fertonelli, acerta logo porque o coitado tá logo e já tá conseguindo te matar. Eu tô vendo que o Patrick tá deixando eles, mas eu quero ver se ele vai deixar eles lá. Acerta aí, eu preciso poder, eu não vou chutar! Fertonelli, eu falei pra você não chutar no meio cara, deixa eu chutar no canto no goleiro. Ele falou, eu tô com dificuldade de pular daquele lado de lá. Aí eu falei, se ele pula do lado errado, a bola entra. Mas nem isso, ele quer me ajudar. Ah, tava gostoso essa rodadinha, eu fiquei só comendo, vamos fazer mais um. Quero mais um. Quero mais um. Quero mais um. Quero mais um. Eu desisto, eu não quero mais participar, eu quero ir embora. Eu tô bem triste, eu preciso comer. Eu tenho certeza que não tem a menor possibilidade de eu errar esse gol agora. Agora é gol e eu vou comer. Mas agora eu vou pegar até a sobremesa. Vamos lá, hein? Ai, caraca! Já tá na hora de comer outro pedaço de mim. Já baixei! Errou! Não! Feitas, ninguém fez gol nessas, então se você fizer, você vai ser campeão por você e ter um tarobinha. Vai, Feitas! Zero! Zero, gente! Zero! Pra acabar, Feitas! Prova seu valor! Eu vou pegar! Vai pegar o grande final, Lê! Eu comi três. Seria a minha terceira. Eu ganhei, né? Eu não vou tomar um tiro. Posso? Nossa, quero muito! Primeiro pedido pra gente poder comer, vai! Pizza Hut, nossa nova parceira. Muito obrigado! Ó, link aqui embaixo. Quarta-feira tem promoção. É o dia da pizza. Obrigado, Pizza Hut. Amo vocês. Agora eu vou comer. Tenho a chuteira pra cada dia. Hoje eu vou com a colorida. Mãe, eu saio com a cinza e o meu pé. Tenho a chuteira pra cada dia. Hoje eu vou com a vermelhinha. Mãe, eu saio com a branquinha e o meu pé. Tenho a chuteira pra cada dia. É, meu filho! Meu Deus do céu! Esse pé aí tá mais rodado que prato de micro-odas.